Bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Estamos ouvindo a série Histórias Bíblicas. Espero que você tenha sua fé renovada, ouvindo a Palavra de Deus através do nosso podcast. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Vamos iniciar! Um jovem que obedeceu a Deus. José era um dos filhos mais novos de Jacó. Ele era o filho que Jacó mais amava. Por isso, os irmãos mais velhos de José tinham muito ciúme dele e o odiavam. Uma vez, José teve uns sonhos estranhos que ele não entendeu. Então, ele contou o que tinha sonhado para seus irmãos. Mas eles não gostaram desses sonhos. Sabe o que pensaram? Que José queria ser o rei deles. Aí, eles ficaram com mais raiva de José. Um dia, os irmãos de José estavam bem longe, cuidando das ovelhas da família. Jacó pediu para José ver se eles estavam bem. Quando eles viram José chegando, começaram a dizer, Lá vem, José! Por que a gente não mata esse sonhador? Quando José chegou, os irmãos dele o agarraram e o jogaram num buraco bem fundo. Mas naquela hora, estavam passando por ali alguns homens que iam para o Egito. Aí, Judá, um dos irmãos de José, disse, Não vale a pena matar José. Que tal a gente vender José para ele virar escravo? Então, eles venderam José para os homens por vinte moedas. Depois, molharam a roupa de José no sangue de um bode para parecer que um animal tinha matado José. Daí, eles mandaram a roupa de volta para Jacó e perguntaram, Essa roupa é de José, não é? Jacó pensou que seu filho tinha morrido e ficou muito triste. Ninguém conseguia ajudar Jacó a se sentir melhor. Quando chegou no Egito, José foi comprado por um homem importante, chamado Potifar, e se tornou escravo dele. Mas Jeová continuou ajudando José. Potifar viu que José trabalhava bem e que podia confiar nele. Em pouco tempo, Potifar deixou José cuidar de tudo o que ele tinha. A esposa de Potifar começou a notar que José era forte e bonito. Todo dia, ela pedia para José fazer sexo com ela. O que José fazia? Ele sempre dizia, Não, não posso. Isso é errado. Você é casada com Potifar e ele confia em mim. E se eu fizer sexo com você, Jeová vai ficar muito triste comigo. Eu não quero que isso aconteça. Um dia, a esposa de Potifar tentou obrigar José a fazer sexo com ela. Ela agarrou José pela roupa, mas ele saiu correndo. Quando Potifar chegou em casa, a esposa dele mentiu e disse, José tentou me agarrar. Potifar ficou muito bravo. Então, ele mandou José para a prisão. Será que Jeová se esqueceu de José? Vamos ver. 1 Pedro 5, 6 diz, Humilhem-se sob a mão poderosa de Deus, para que ele os enalteça no tempo devido. Sabe responder? O que os irmãos de José fizeram com ele? Por que José foi parar na prisão? Aprenda mais lendo Gênesis 37, 1 a 36 e 39, 1 a 23. Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais, Mais da Bíblia Hoje Kids, e vamos jogar família de encanas bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids, você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família, você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, de encanas bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão. Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve.